E voltamos com mais Medieval Tour, galera. Cara, eu tenho que dizer pra vocês como eu apanhei pra esse calor, hein? Tá um calor fudido aqui. Tá, vamos lá, vamos trocar umas tropas aqui. Sai você... Esses aqui mais fraquinhos tem que sair, né? Sai você, vem você. Sai você... Vamos trocar. Sai você, vem você. Sai você... E sai você... Pronto. Esses caras aqui... Eu já dividi bonitinho. Eu vou dividir aqui também, vamos lá. Vamos fazer um exército melhor aqui. Sai você, vem você. Sai você e você. Vem você, vem você. GG. Agora a gente tem um exército melhor aqui. Pra nos defender do ataque... É... Do ataque veneziano que vai ser violento. O ataque veneziano não vai ser fácil de... Tancar. Vamos fazer um cerco aqui. Nossos cavaleiros vão conseguir dar conta de destruir os venezianos. Esse assassino aqui tem uma princesa bizantina, tem um diplomata Danish, húngaro, um diplomata moro. Esse cara tá coletando recursos? Esse cara não tá coletando nada, velho. Vem pra cá. Agora ele tá. Olha que merda, cara. Tem um mercador húngaro aqui. E se ele vier tomar minhas coisas, eu vou matar ele. Mas já sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir pra cá com esse assassino aqui. Eu vou acabar com a economia polonesa. Eu vou matar esse mercador polonês que tá aqui. Não vou deixar fazer comércio. Foda-se o livre mercado. Não vou deixar. Eu botei um monte de cidade pra se gerir sozinha de modo balanceado sem recrutar unidade. Só os castelos que eu vou gerir. Bom, vamos passar o turno aqui, né? Aqui em cima vai ser uma treta infinita. Esse cara aqui vai rasgar o Império Sacro Germânico. Aqui vai ser o cerco dos poloneses aqui. E a gente vê se a gente segura os caras aqui. Vamos passar o turninho. Aê, boa. Conseguimos. Nós fomos atacados pelas postas por um exército bem forte. Catapulta, catapulta, catapulta. Meu amigo. Os crossbows são os mais perigosos, como sempre. Aqui dentro do exército inimigo da cidade não tem nada. Eu vou conseguir proteger o meu exército mais tranquilo. Vamos lá. É o seguinte, galera. É o seguinte. Nossos inimigos, eles vão nos atacar por trás. Isso a gente já sabe, né? Eles fizeram o cerco. Eles vão nos atacar pelas costas. Isso é óbvio. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou estar colocando um espadachim aqui para segurar o avanço do exército inimigo. E é isso. Vamos pegar nossas balistas. E vamos colocar aqui que vai ter um ângulo bom. E na frente das balistas, a gente pega Billmans e faz a proteção delas aqui. Talvez uns lanceiros também. Eu não sei. Deixa os Billmans aqui junto do comandante aqui. Do capitão aqui. E ele também ajuda na defesa aqui. Segurar aqui a cavalaria. É o seguinte. Todo mundo que está aqui vem para cá, né? Vamos pegar vocês todos. Coloca aqui. Não, na real não. Pega você e você. Coloca aqui atrás as estacas. Você e você aqui do lado. Você e você aqui desse lado. E a gente vai defender da emboscada inimiga. Enquanto este cara sozinho. Esta unidade de Field of Knights. Desmounted Field of Knights. Vai ter que defender do ataque das três unidades ali. Tomara que dê certo. Senão a gente não vai conseguir derrotar os reforços inimigos. Olha eles lá. Olha eles. Vamos vir para cá com a cavalaria. Que a gente vai meter porrada nos caras. A gente vai alombrar a jeba no rabo dos malucos. Eu vou ativar a minha flechita de fuego aqui. Na real não. Desativa. Atira normal, né? Eles vão atirar um pouquinho com flechita de fuego. Mas é só por enquanto. É temporário. Vamos vir para cá. Acho que eu vou ativar o modo escaramuça, né? Para eles poderem correr caso o inimigo venha para cima. Olha isso aqui. Esse cara é burro. Esse cara vai morrer. Se passar na estaca de madeira, está morto, doido. Agora vamos lá atrás para atacar as catapultes. Vamos meter cavalo aqui na frente. Os cavalos vão acabar com os caras aqui. Enquanto a flechada está com menos solta aqui no meio aqui. Vamos mirar aqui. Sai, sai um pouquinho, sai um pouquinho. Eita, eita pedrada. Ó, aqui a gente está ganhando aparentemente. Aqui a gente está segurando. Nossa, os cavaleiros medievais estão sendo empurrados. Mas olha... A gente está segurando os caras aqui. Os camponeses vão tudo fugir daqui a pouco. Então, tecnicamente, a gente está ganhando. Saiam daqui, arqueiros. Vocês vão morrer se ficar aqui. Vem para cá você. Já está na hora de atacar os inimigos, né? Vamos atacar. Os arqueiros não conseguiram correr. Não deram conta. Filha da puta. Vem para cá. Vem para cá, longbowman. Fiquem aqui, desgraçados. Charge aqui com os billman. Eu vou charjar pelas costas aqui, esses caras aqui. Porque é o único jeito de eu ajudar o meu exército... No sufoco ali, mano. Vou mirar com isso aqui lá no meio. Aquela meiuca lá. Agora aqui a gente conseguiu sair. Aqui dá para a gente meter flechada aqui. O inimigo está perdendo aqui para a gente. Vamos charlar as catapultes. Não pode deixar atirar aqui. Não pode deixar esses caras atirar na gente, não. Ahn, e você, maluco? Boa, ganhamos aqui. Os billmans ganharam aqui. Ataca o general aqui. Está na hora de atacar aqui agora, né? Vamos lá. Olha as palistas, maluco. Ali atrás a gente está segurando ainda. Os caras não fugiram da gente ainda não. Charge aqui. Charge aqui. Charge esse merda aqui que está aqui parado. Aqui a gente conseguiu acabar com os malucos. Mata aqui. Nossa, deu tudo certo aqui, cara. Os cavaleiros medievais comeram a bunda dos caras ali. Não sobrou nada. Sobrou só um restinho de... Aqui atrás deu certo também. Aqui a gente comeu o rabo dos caras ali. Vamos atirar nos malucos de crossbow que estão lá do outro lado. Eu gosto da armadura dos... dos... venezianos. Eu acho ela bem interessante. Eu acho ela bem bonita. Billman, ataca aqui. Ataca aqui agora. Por que que essas caras... Putz. Nosso general morreu. Mas é aquele general comandante, né? Não é o general de verdade. Ahn... Então foda-se. Aqui a gente está perdendo para o... para o general inimigo que está dando uma sova na gente. Eu vou tentar matar ele. Falta matar quantos aqui? Quatro. Nossa, que ridículo. Complicado aqui. Mata aqui. Olha isso, cara. Estes caras aqui, esses Field All Knights... deram uma surra em todo mundo aqui. No general inimigo... nos lanceiros dos caras... nos sargentos... ainda sobraram sessenta e sete deles vivos aqui. Aqui a gente vai matar esse cara aqui. Não vai sobrar nada. Meu amigo, para de... Você tem que correr, porra. Mata aqui. Tem alguém parado sem lutar. Tem um imbecil parado aqui. Ele vai lutar agora. Meu! O cavalo é mais rápido que o meu? Que porra é essa? O que que está acontecendo? Morreu. Morreu. Acabou. Acabou. Matamos o general inimigo. Acabou. Nossa senhora. Vencemos, galera. Conseguimos vencer dos venezianos. Se fuderam. GG. É tudo nosso. É tudo nosso, galera. Agora aqui vem pra cá. Né? Foi uma bela batalha, hein? Eu diria. A formação nossa foi o que fez a gente ganhar ali. Eu vou mirar com os arqueiros agora. Eu vou meter flechita de fuego no general inimigo aqui. Pronto. Vai acabar. Vamos lá. As flechitas de fuego vai voar. O general inimigo e seus cavalitos. Filho da puta! Eu fiz os meus cavaleiros recuarem, doido. Vamos charjar aqui. Corre! Mamãe! Mamãe! Ai, mamãe! Boa! Matamos. Ah, GG, doido. Ótimo. Acabou. Eles deram deploy em mil. Quase dois mil homens aqui. E a gente deu deploy em mil e seiscentos. Nossa, a gente saiu ganhando, ó. Belissimamente. Será que eles vão liberar todos esses prisioneiros de guerra por dinheiro? Aceitou. E Veneza é minha. Eu não vou saquear a Veneza. Eu não vou destruir a cidade. É minha. Ok. Parece que descobriram uma tecnologia nova. Ahn, vamos lá. O cara roubou minha mercadoria, mano. Eu acho que eu vou ter que começar a matar esses mercadores aqui. Porque os caras ficam roubando minha mercadoria toda hora. Ahn, vamos lá. Tem como retreinar o quê aqui? Eu acho que eu vou retreinar apenas as unidades aqui que lutaram na batalha, né? Ahn, foi uma bela batalha, galera. Eu tenho que admitir. Você fica aqui. Vamos retreinar todo mundo aqui. Todos os cavalos. Todo mundo que tomou porrada. Todo mundo que é do sexo. Todo mundo que é da briga, da violência. Olha, Inglaterra tá em primeiro lugar em tudo. A gente é militar, financeiro, produção, população. Nossa facção é a mais poderosa em tudo. E até que ser ex-comunicado pelo Papa não foi uma coisa tão horrível assim. Olhando agora por outro lado. Como nós conseguimos nos sair tão bem, né? Nós conseguimos nos virar bem aqui. A gente conseguiu não ser destruído pelo Papa e conseguiu se virar aqui. Eu acho que eu vou descer. Os espanhóis estão fabricando um exército muito poderoso aqui. E esse exército vai me dar uma surra pelo que eu tô vendo. Eu vou recrutar mais uma arma de cerco aqui em León. Talvez mais uma pra gente poder invadir a capital da Espanha ali. Deixa eu vir pra cá. Colocar uma Watchtower aqui. Pronto. Aqui dá pra ver o exército espanhol. Tá bem aqui. Vamos vir pra cá. Vamos pegar o nosso exército principal aqui. Vamos pegar o nosso cavaleiro. Vem pra cá. Vocês todos. Desce pra cá pra ver... Pra essa região aqui de Valência pra ajudar esses caras aqui que estão esperando ajuda há muito tempo. Vou recrutar mais um cavalinho aqui com você. Zaragoza. Eu acho que eu vou deixar a Zaragoza se auto-administrando sem recrutar nada. Desse jeito a gente se vira com o que a gente conseguir. Retreinar o barquinho aqui. Recruta você, você. Recruta você, você, você. E você. Vamos acabar com a grana aqui desse lugar aqui. Dinheiro é pra gastar, galera. Dinheiro é pra gastar. Vamos vir pra cá. Vamos fazer a nossa ofensiva anti-hispânica. E eu sou anti-latino. E eu sou preconceituoso com latinos. Brincadeira, galera. Deixa eu vir pra cá com esses caras aqui. Eu recrutei algo aqui. Eu recrutei uns carinhas aqui pra gente mandar lá pra cima, não é? Eu vou recrutar cavalo aqui também. Eu não vou ficar inventando muita coisa. Aqui, aqui o bagulho é diferente. Aqui nós temos os Field All Knights. Aqui nós temos um pessoal, um pessoal malvado. De verdade. Esse exército aqui eu vou mandar lá pra cima pra tomar a Polônia. Enquanto eu não conseguir tudo aqui, eu vou manter esses caras aqui sendo recrutados. Vou fazer um barco aqui a mais. E é isso, maluco. A gente tá voando aqui, cara. Puta merda, mano. Só tem um problema com Medieval 2, que é o seguinte. Algumas batalhas são todas iguais. Então, às vezes, eu me confundo. Vamos matar esse rebelde aqui. Honra e glória await England, men. Atacca! E ir-se embora. Aqui a gente só precisa meter flechita de fuego nos inimigos que estão vindo pra cima da gente. E acabar com eles na marra aqui. Vem vocês pra cá. Cerca aqui. Vem vocês pra cá. O que eu tava falando sobre... Sobre batalhas serem todas iguais é o seguinte, galera. Pode ser que tenha ficado meio confuso. O lance aqui, em Medieval 2, não é toda batalha que é tipo... A gente não tem descanso. O negócio que eu queria dizer que eu não tava achando a palavra era a gente não tem descanso. Então... A gente briga tanto que, às vezes, a impressão é de que a gente vai ter que lutar até o fim. A gente nunca consegue paz, diplomacia. Boa, matei o máximo de camponeses possíveis aqui. Vou recuar aqui com esse exército aqui. O general matou todos os camponeses ali. Não sobrou porra nenhuma. Vamos mirar nos sargentos aqui dos caras. Tá dando meio certo aqui. Os caras tão morrendo aqui. Vamos chargear esses merdas aqui pra eles não conseguirem virem em cima da gente. Hum, aqui vai dar certo. Vai pra cima aqui. Não, não charge meus arqueirinhos, não. Boa, deu mais ou menos certo. Vamos vir pra esse lado aqui. Charge aqui. E charge os camponeses aqui. General, de novo. Desativa aqui. Mas eu tenho que dizer uma parada pra vocês. eu tô gostando muito mais de jogar o Medieval 2 com todas as dificuldades que o jogo tem e mecânicas do que eu tava gostando de jogar o o Troy. O Total War Troy. Total War Troy tava me cansando tanto. É, eu até pensei em fazer uma campanha voltada pras criaturas mitológicas e tudo. mas eu enjoei do jogo, mano. O Total War Troy tem um defeito muito grande também que é a falta de diplomacia, né? Aqui a gente fica sem diplomacia se a gente virar ateu. E no Total War Troy basicamente chega o momento que todo mundo te odeia e foda-se. E você vai ser atacado por todo mundo e você não vai conseguir diplomacia. Esse pra mim é o único defeito do Total War Troy o que me faz dropar aquele jogo de raiva. Vamos charjar aqui esses caras eles vão fugir agora. Essas batalhas menores são tão legais. Charge! Acabou? Vou continuar. Aqui eles estão lutando até a morte. Vai morrer tudo. GG, galera. Acabou. Vamos mandar o general pra cima dos caras lá pra poder farmar aqui. viu, mano? Não vai valer a pena não porque já tá no final aqui. Se o general chegar chegou. Vamos lá. Eu acho que ele vai chegar. Eu acho que ele vai chegar, hein? General, por favor! Poupa a minha vida, general! Não! Vou comer seu rabo! É medieval! Não tem direitos humanos! Morreu. Ha, ha, ha! Acabou! Beleza! Um grupo de milícias e camponeses derrotou um exército de cavaleiros rebeldes. Volta pra cá. Pronto! Glory! Honor! Victory! Eu adoro essa fala. Ela é muito legal. Retreina. Retreina você. Eu não preciso recrutar mais nada aqui. Eu só vou recrutar um mercador pra gente manter a economia fluindo aqui. Retreina. Vou retreinar uns caras pra ganhar uma armadurazinha boa, né? Talvez eu recrute uma agente aqui e um cavaleiro e um agente. Não tem padre aqui, né? Não tem religião aqui nessa cidade aqui. Aqui tem padre, ali não. Será que os caras tão matando meus padres? Agora que eu parei pra pensar, às vezes os... Como é que são os caras lá? Os inquisidores, né? Do papa começam a matar os padres da gente. Aqui tem um exército dos alemãezinhos aqui. Vamos acabar com eles. Você não é meu Kaiser. Capitão Hugo, você tem muitos arqueiros, Capitão Hugo. Talvez eu deva auto-resolver só. Pronto. Você paga, Capitão Hugo. Eu vou liberar, vai. Vai embora. Se você libera, você ganha uns pontinhos de piedade e tudo. Não com esse exército aqui porque não tem general aqui, né? Mas se você libera, você ganha uns pontinhos de piedade. Aqui em cima tem uma cidade rebelde, ó. Praga. Eu vou tomar ela. Vou acabar com essa praga aqui. Ah, mano. Eu tenho que fazer piada. Foi mal, galera. Olha, eu acho, sinceramente, que o Sacro Império Germânico não existe aqui em cima. Eu acho que a capital do Império é lá no Oriente Médio. Então, talvez, a única maneira de eu lutar com eles é chegando lá. Fiz um acordo. Ah, olha aqui. A capital imperial tá aqui. A capital imperial tá aqui. Eu não sabia. Eu tô bem perto deles. Eu não tinha ideia. Eu não tinha... Eu não tinha... Eu tentei falar o inglês torto. Eu não tinha ideia. Vamos botar pra recrutar arqueiro aqui. Lanceiro e... Não, perdoe lanceiro. Pronto. Aqui em cima tá sob controle. O cerco contra os... Poloneses vai rolar querendo ou não. A gente vai invadir essa cidade aqui. Nem que a gente tenha que perder metade da população da nossa. Como nos velhos tempos. Eu não consigo reconstruir... Algumas unidades ali, né? Agora que eu tô vendo. Vou recrutar uns três arqueiros camponetes aqui pra fazer a defesa desse lugar. Vamos pegar vocês três. Manda pra cá. Isso aqui, cara. Eu sinto muito, mas... Você, você, você... Não, a balista não. Mas você, você... Vai embora. Tá custando muito caro e eu não consigo repreencher vocês. Sobe aqui com esses caras aqui que vão ajudar. Eles vão servir bem nesse exército aqui. E deixa eu ver como é que tá o nosso barquinho. A gente mandou uma expedição lá pro Oriente Médio, né? Ah, você tá tapando a minha passagem, seu filha da puta. Morre. Morre. Filha da puta. O cara tampando o meu caminho aqui. Eu vou tomar essa cidade veneziana primeiro. Vai levar dois turnos pra eu chegar aqui. Iraklion. Essa cidade é fraca. Não tem nada. Daí depois eu vou vir direto pra cá pro Egito. O Egito é neutro comigo, eu acho. Eu vou tomar a cidade imperial do Sacro Império. Aí eles vão estar arruinados. Eles não vão mais conseguir se reerguer. Mas olha a merda que deu, né? O Sacro Império Germânico sobreviveu a ponto de fazer uma cruzada antes invadir o território dos egípcios e ficar lá. Aí eu tenho que ir lá matar os caras. Isso é foda. É tipo lutar contra um grupo terrorista, mano. Os caras estão em buraco, intocados. Você tem que ir até lá. Vamos lá. De herói a zero? Olha só que interessante. Um matemático de Pisa pelo nome de Fibonacci publicou um novo trabalho intitulado Alguma Coisa Livre. Ele adotou a teoria indo-arábica de números. Ah! Os números indo-arábicos. Que legal. Depois disso, a humanidade passou a utilizar os números que a gente utiliza hoje, né? Isso é... O Medieval... Olha como o Medieval 2 é uma coisa maravilhosa, cara. Quem não gosta desse jogo aqui tem doença. A gente construiu umas paradas, recrutamos um monte de soldado aqui. Como é que tá aqui o recrutamento do que a gente vai usar? Eu acho que já dá pra colocar vocês aqui num barquito e mandar todos vocês lá pra cima. Lá pra cima pra lutar com os malucos lá. Aqui? Por que que esse cara tá recrutando, doido? Ah, eu tô treinando. Não tô recrutando. Ahn... Aqui parece que esses caras vieram atacar a gente, né? Meio... Meio de maneira rasteira aqui. Vamos expulsar daqui do nosso reino. Vai embora, filha da puta. Vou te atacar à noite e vou te matar. Pronto. Ahn... Eu vou liberar você porque eu quero ganhar ponto de piedade. Vai embora. Eu sou um homem piedoso. Eu sou um rei generoso. Ahn... Aqui, um, dois, aqui. Balista não vale a pena. Eu não vou recrutar mais nada aqui nessa província. Olha aqui, tem o exército dos caras. You are not my Kaiser. Mata. Ahn... Solta. Vai embora. Agora sim, a gente tem um exército decente. Ahn... Aqui tem três arqueiros. Ahn... Deixa eu pegar mais um aqui. Deixa eu pegar você, você e você. Você, você, você quer? Ahn... Eu acho que eu vou pegar mais um aqui. Eu acho que eu vou pegar uns seis lanceiros aqui. Você não. Você, você... Não, você não, porra. Você, você e você. Pronto. Eu tenho uma linha de seis lanceiros. Tenho três cavaleiros aqui. Ahn... Balistas. E eu acho que tá bom. O resto aqui vai servir de suporte. Pronto. O resto aqui vai servir de suporte. Vem ficar pra frente logo. Viena, doido. Eu vou ter que atacar a Viena com esse exército aqui e ganhar. Vai levar um turno. Se eu perder, fudeu. Diplomata polonês. Será que eu consigo paz com a Polônia? A Polônia é muito grande. Olha o tanto que eu vou ter que conquistar de terra da Polônia aqui, galera. Eu vou ter que invadir Polônia. Olha aqui, mano. Olha isso aqui. Olha a cidade dos caras aqui do outro lado. Vou ter que invadir Polônia. Vou ter que invadir Rússia. Veneno. Ai, meu Deus do céu. Ai, que choro da porra. Ahn... Eu acho que eu posso tomar hambúrguer aqui já. Será que eu já posso tomar hambúrguer? Vamos lá. A balança de poder tá do nosso lado. Príncipe Ragnarvald. Haha. Então o cara é descendente do Ragnaldo. Ahn... Olha... De dia ou de noite? De noite eu tenho mais comando, né? Vamos lá. Não vai nos escapar agora. Ataca! E começou o cerco, ó. Vamos lá. Ahn... Eu acho que eu vou escalar aqui. Com você. E aqui com você. O negócio é o seguinte. Cerco, galera. Tem tudo pra dar errado aqui, tá? Ahn... A gente já começa esse cerco aqui. com a chance de se fuder. Tacando flechita de fuego lá dentro. É... Sem precisar porque os caras eles são todos sem armadura. Tem uma porra de uma cigarra cantando aqui fora em casa. Se vocês ouvirem cigarra a culpa é da... A culpa não é minha. Foi mal. Acho que eu vou vir pra cá com esses arqueiros em formação luz solta. Eu vou atirar lá dentro. Enquanto isso vocês crossbow vem pra cá. Eu vou acelerar um pouco. Vamos ver o que vai pegar fogo aqui. Se essa arma de cerco pegar fogo o portão abre. Alguma coisa vai chegar aqui na muralha. Alguma coisa vai chegar aqui. Ah, já queimou uma arma de seca. Era óbvio que ia queimar, né? Meio que tipo porra, caralho. Boa. Queimou uma uma siege tower mas as outras chegaram. Inclusive chegou aqui no portão aqui um negócio aqui. Desmountain nossa a gente vai tomar uma surra aqui pra esses desmountain field all knights aqui na muralha. Os caras vão simplesmente dar uma surra na gente. Vamos fazer o seguinte vem pra cá os arqueiros vem pra cá vem pra esse lado aqui faz aqui a posição aqui de de atirar aqui desse lado aqui e vamos atirar nos desmountain field all knights aqui nesse lado aqui Boa abrimos o pontão aqui a gente tem que ir devagar vamos devagar vamos tentar ir lá pro centro da cidade do castelo polonês porque se a gente conseguir é nossa vitória aqui eu vou atirar nos desmountain field all knights espera cadê eles eles desceram eles desceram eu vou mirar aqui eu não tenho medo não aqui a gente tá fudido né cadê o outro cara que tava entrando aqui dentro cadê o outro cara que tava entrando aqui dentro doido por que que você tá aqui filha da puta mano por que que você veio pra cá esse jogo é incrível cara ele inventa umas merda que não acontece na vida real Billman vem pra cá Crossbowman vem pra cá fica bem aqui na frente vamos meter flechado aqui nos caras aqui talvez a gente consiga acertar os malucos aqui dentro tá ruim a mira dos caras mas tá indo é pra mirar nos desmalted field all nights será que consigo com o meu general fazer um estraguinho aqui nossa que travada que dá quando acelera doido dá uma travada monstro ó ó o cara tá shaken aqui tá tremendo ah os cavalos tão ganhando aqui tamo ganhando a batalha aqui parece que os desmalted field all nights não aguentam muita porrada de de cavaleiro essas coisas nossa eu tenho que sair daqui eu tenho que sair daqui eu tô agarrado cara olha essa merda galera a cavalaria deu uma agarrada aqui que fodeu tudo aqui vamos vir pra cá com os billmans eles vão fazer diferença aqui será que a gente tá ganhando aqui na muralha a gente tá ganhando os caras meio que tão fugindo os camponeses aqui os lanceiros tão morrendo coitado os lanceiros vão morrer aqui não tem o que fazer vamos vim cá pra frente com a cavalaria e vamos cercar esses caras aqui não vai dar não vai dar pra fazer o que eu quero volta volta esses desmalted field all nights são meio que impossíveis da gente cercar e matar assim acho que eu vou caçar esses malucos aqui doido os camponeses vão tudo se fuder a polônia é tipo o lugar mais escroto de conquistar aqui nessa parte aqui agora vamos vim cá pra frente que aqui dentro tem vantagens vim cá pro meio os arqueiros já acabaram a munição acho que é bom a gente entrar e cair na porrada com os arqueiros aqui vamos lá por enquanto tá tudo sob controle vem o general aqui por que cavalo não tá lutando direito luta aqui mata esses arqueiros aqui eles estão fugindo a gente vai conseguir ganhar aqui no portão boa eles fugiram nossa eles tomaram uma surra aqui no portão galera agora é o seguinte porrada em quem tá fugindo aqui a gente tem que matar o máximo de gente possível que tá fugindo aqui não tem como deixar esses caras aqui correndo da gente aqui sem retaliar aqui agora é nossa que é vitória não tem o que fazer mais eu vou pegar todo mundo que tá aqui eu vou atacar aqui é é nosso quando a gente invadir agora a praça principal a gente vai acabar com eles meu deus que travada fodida é tipo dar umas travada muito fodida olha eles subiram na muralha doido eu vou subir atrás eu vou matar todo mundo aqui esses arqueiros e esses camponeses não aguentam lutar com os bill man que são os carinha com a lancinha na mão tá ligado vamos entrar aqui vamos acabar com os malucos aqui seguinte como é que a gente vai invadir ali vem cá vem cá vem cá na frente é o jeito vocês arqueiros vem pra olha esse castelo polonês como é que é difícil de atacar ele só tem um ponto pra gente invadir que é aqui na frente qualquer outro negócio pra invadir é difícil cara muito difícil de invadir amor do dendê vamos lá vamos vim cá pra frente acelera o fps tudo bugado pai nosso que estás no céu o fps cagado peraí peraí quem é que tá fora do castelo por quê por quê meu irmão por quê por quê por quê a única pergunta que eu faço é por que o general tá aqui fora por que o general tá aqui fora ah mano olha isso galera os castelos eles têm dois níveis a gente vai ter que tomar outro nível aqui ah mano vai se fuder jogo eu não sabia dessa merda não cara vamos vir aqui fora olha a merda que vai acontecer a gente vai vir aqui fora a gente vai ter que tomar a arma de cerco aqui fora e fazer e fazer de novo o que a gente fez no começo enquanto essa porra desse jogo trola a gente de todos os níveis possíveis níveis subatômicos vai pega aqui a porra da arma de cerco filha da punta mano sai daqui general na moral o general foi lá pra puta que pariu cara isso não faz sentido eu vou mandar todos os cavalos ficarem aqui se eles forem pro outro lado aí a culpa não é minha não vamos ficar alinhados aqui com os arqueiros alinha aqui com os arqueiros também crossbow alinha aqui dentro também não sei o que fazer fica aqui meu amigo vamos lá vamos lá armita de cerco vem pra cá pra dentro vem pra cá pra dentro também puta que pariu que raiva doido a gente tá ganhando aqui esses arqueiros não vão aguentar porrada não vamos lá meu querido o cara nossa olha o esforço agora que a gente vai ter que fazer pra carregar eu nunca mais vou brigar com os poloneses cara olha os castelos filha da puta como é que é feito é muito melhor do que o nosso cara ainda tem desmounted feudal knights lá dentro pra lutar aí vai ser foda aí é foda ah filha da puta meu olha o que fizeram cara beleza o general atacou a gente aqui o general o general atacou a gente a gente vai matar eles ok olha isso não tem como armar nossa que horror velho que cerco nojento cara não tem como fazer a defesa aqui do lugar aqui vamos ter que matar o general inimigo com tudo que a gente tem aqui vai lá cavalaria pega ele tá morrendo ele tá ele tá tomando a pior aqui ele não tá ele não tá dando conta de segurar aqui a gente tá ganhando o general tá tomando surra aqui ele vai tentar voltar vai morrer boa matamos o general inimigo acabou 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 volta vem cá pra trás meu deus céu vem pra cá vem pra cá olha isso olha essa merda vem um por um pra cá jogo troll do caralho agora eu vou pegar aqui de novo vamos lá e quebra o muro e quebra o portão olha isso cara olha o esforço que tem que fazer ah voltou mais um merda aqui morreu os caras não querem me deixar quebrar o portão vamos lá pega aqui pronto vai lá quebra tudo tá vindo mais uns caras aqui doido o ramo de batalho está em lugar não vai ter muito antes de que a defesa dos inimigos vai quebrar tudo aqui vamos lá eu vou mandar todo mundo aqui pra dentro eu vou mandar todo mundo lá pra dentro a arqueira a porra toda vai lá pra dentro vai lá pra dentro todo mundo lá pra dentro nessa porra tem mais cavaleiros aqui dentro atrapalhando eles do que ajudando se a gente parar pra pensar de tão preso que ficam os caras aqui entra aqui todo mundo cai na porrada é o jeito mano não tem o que fazer tem o que fazer aqui entra porra o general não entra entra filha da puta meu deus do céu entra lá dentro cara mano não quer entrar tá bugado galera tá bugado aqui o negócio entra cara que palhaçada o jogo não quer não quer ganhar a gente esse cara não quer ganhar vai pra cá general vem pra esse lado a gente vai perder essa batalha a gente vai perder a gente tinha vantagem pra ganhar o jogo trollou bugou trapaceou fudeu a gente a gente vai perder a batalha é o que vai acontecer aqui a gente vai perder esse aqui eu nunca vi tal tal nojeira vamos lá vai acabar aqui a gente vai perder essa merda aqui já era general rufo já era aqui puta merda mano era a vitória era a nossa cara não tem nada pior do que perder uma batalha que era sua é horrível já era morreu todo mundo tomar no cu dessa polônia cara eu vou voltar aqui com o exército duas vezes mais forte eu vou fuder todo mundo como é que eu salvo o general rufo de morrer deixa eu ver aqui será que se eu me render ele sai vivo foda-se eles tomaram uma surra também eu não acho que dá pra tomar a cidade a gente recua aqui pra sobreviver né vão vincar pra baixo a polônia tem um pequeno exército agora ficou reduzida eu vou vir pra anti-web com ele aqui eu tô vivo que é o que importa caramba galera eu vou encerrar por aqui mano esse episódio teve emoção pra caramba doido a gente vai destruir a polônia não vai demorar muito esses field all night tancaram esses caras aqui são os verdadeiros heróis esses malucos aqui conseguiram atrapalhar a gente bonito os arqueiros nem tanto a gente deu uma surra esses axemen também mas o resto a gente podia ter ganho olha o tanto de nível que o cara ganhou aqui 56 aninhos só novinho olha quantos estrelos filha da puta tem tá vamos lá eu vou encerrar por aqui no próximo episódio a gente arregaça os malucos galera cara que merda que foi isso aqui hein fui